Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo a essa aula onde você vai aprender raciocínio lógico para o concurso do TRF2. Mas antes, mas antes de você aprender raciocínio lógico, eu preciso te mostrar uma coisa. Eu preciso te mostrar a tria de dométodo MPP. Mas Marcão, o que é a tria de dométodo MPP? Vamos lá. São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver. Qualquer questão de RLM, mesmo que você não tenha base ou bloqueio, em outras palavras, o método é para todos. Por que o método é eficaz? Por que o método funciona? Por causa dessas três simples técnicas. Nós vamos trocar uma ideia agora. Cada uma delas tem uma função muito específica dentro do método. Eu vou te mostrar isso agora. Então vamos lá. Primeira, rapidão. Segunda e terceira. Primeira técnica do método MPP. É o método dos 50 ou método das marcações. Para que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí metade da questão. Você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Então a primeira coisa que a gente vai fazer na questão é interpretar. A primeira coisa é interpretar. Marcão, tudo lindo. Qual seria o próximo passo? O próximo passo seria resolver. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Através da técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de questão. Qual macete você deve utilizar. Então é um passo a passo. Melhor dizendo, é um processo. O que significa esse R? O R nada mais é que um processo. Estudar, revisar e exercitar. Exercitar é a última etapa do processo. Por isso que você se atrapalha. Por quê? Vamos lá, momento sincerão da aula, né? Sai o edital do concurso. Primeira coisa que você faz. Você vai lá e pega um montão de prova para resolver. Caixa d'água da cabeça, irmão. Não vai rolar. Sai o edital do TRF2. Caraca, Instituto, OACP. Você vai lá e pega um monte de questão. Caramba, não vai rolar. Por quê? Você não sabe nem andar, já quer correr. Então é um processo. Estudar, revisar e exercitar. E a terceira e última técnica é o nosso diferencial. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Só aqui, no Matemática, para passar só no nosso curso do TRF2. O que significa a técnica 20-80? 20% de teoria e 80% de prática. 20% de teoria e 80% de prática. Por isso que no curto prazo de tempo você já está decolando. E você seguindo aí a risca, a tríade do método NPP, você vai chegar no seu objetivo, que é a sua aprovação. Agora que você já sabe o que é a tríade do método NPP, vamos brincar um pouquinho? É isso aí. Aplicando e aprendendo com o método NPP. Agora você vai vivenciar exatamente o que nós passamos, os ensinamentos que nós passamos para os nossos alunos. Agora você vai entender um pouquinho por que nos tornamos uma referência quando se fala em Matemática, Raciocínio Lógico para concursos. Legal? Então, vamos lá. Olha o diferencial do nosso método. Tudo tem um macete, tudo tem uma dica. Então, vamos lá, família. Começando aqui. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela e vamos que vamos. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método NPP. Acabei de falar isso para você. Primeira técnica do método NPP. E a primeira técnica, ela funciona assim. Qual é o mantra NPP da primeira técnica? Qual é o mantra NPP para o método 250? Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Repetindo, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, esse é o mantra da primeira técnica. Sublinhar para interpretar. 50 neles. Então, vamos lá. Metendo bala aqui. A negação da afirmação. Sublinhar para interpretar. Todos os soldados são oficiais. Será dada por... Então, eu já identifiquei. Eu já interpretei. Qual é o assunto dessa questão? O assunto dessa questão é uma questão de negação do todo. É uma questão sobre a negação do todo. Então, só de bater o olho, só em usar corretamente o método 250, eu já sei qual é o assunto da questão. Marcon, qual é o assunto dessa questão? Negação. Negação de quem? Do todo. Então, eu já sei. Qual é o assunto? Então, eu já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Como resolver? Qual é o bizu que eu tenho que utilizar? Então, para negar o todo, o bizu é você lembrar do macete, é você lembrar do peia, mas não. Então, para negar o todo, você vai lembrar desse mnemônico. Peia, mas não. O que significa o peia, mas não? Existem três maneiras de negar o todo. Eu posso usar o pelo menos, o existe, e o algum. Lembrando, seguido do não. É o peia, mas não. Então, está aqui. Todos os candidatos são oficiais. Me ajuda aí. Coloca aí já no bate-papo. Todos os soldados são oficiais. Opa, a negação do todo. Qual é o bizu? É o peia, mais o não. Então, como é que ficaria isso no papel? Pelo menos, um soldado não é oficial. Ou, existe um soldado que não é oficial. Ou, algum soldado não é oficial. Olhando aqui as opções, ele usou o p, né? Do peia, ele usou o p, p de pelo menos. Pelo menos, um soldado não é oficial. Olhando aqui, gabarito, letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, esse tipo de questão você não pode errar na prova. Legal? Com o método do MPP, eu vou vencer. Repete aí na sua casa. Com o método do MPP, eu vou vencer. Então, não tem essa. Aqui é papum. Você vai saber a direção e vai saber qual o macete correto que você deve utilizar. Então, todo, já tem que acionar o gatilho. Peia, mas não. Legal? Então, gabarito, letra E. Cuidado com a letra B. A letra B, ele inverteu a parada. Não pode inverter. Tem que seguir a ordem da frase original. Então, gabarito, letra E. Passamos para a próxima questão. E tudo isso está lá no nosso edital. Beleza? Sublinhar para interpretar. Método 250 níveis. A seguir, é apresentada uma sequência numérica tal que os elementos dessa sequência foram dispostos a obedecer uma lei lógica, uma lei de formação, em que x e y são números inteiros. Aí, todo mundo está vendo aqui a sequência numérica. Observando a sequência, e encontrando os valores de x e de y seguindo a lei de formação, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Interpretando aqui a questão, essa é uma questão sobre raciocínio... É uma questão sobre raciocínio sequencial. É uma questão sobre raciocínio sequencial. como resolver? Para resolver essa questão, vamos aplicar aqui o método MAM. É isso aí. Vamos aplicar aqui o método MAM. O que seria o método MAM? Mete a mão. É isso aí. A ideia aqui é a gente descobrir a lei de formação. E como é que a gente vai descobrir essa lei de formação? Aplicando o método MAM. O que é o método MAM, Marcão? Mete a mão. Você vai meter a mão nisso aí. Então, família de boa, sequência numérica não tem uma fórmula. Existem técnicas que você pode aplicar ali para tentar resolver. Uma técnica que funciona muito quando você olha assim uma sequência, é você separar ela em duas e colocar ela em pé. Separa e coloque em pé. Como assim? Eu vou separar ela de dois em dois. Eu vou separar ela de dois em dois. Primeira coisa, separa. Depois, coloca em pé. 24, separa e coloca em pé. 24, 13, 22 e 11, 20 e 9, X e Y. Aí, cara, quando você separa e coloca em pé, você já consegue visualizar a lei de formação. A lei de formação nada mais é que um padrão. O que serve para 1 serve para todos. Do 24 para o 22 está diminuindo 2. Do 22 para o 20 está diminuindo 2. Consequentemente, do 20 para X vai diminuir 2. Então, eu já sei que o X ele vale quanto? O X vale 18. O X vale 18. Aí, a mesma coisa acontece do outro lado com o Y. 13 para 11, 2. 11 para 9, 2. Consequentemente, 9 para o Y vai diminuir 2. Então, o Y só pode valer quanto? 7. Então, eu já sei os valores de Y e de X. Já posso colocar aqui na sequência. O X vale 18. e o Y vale 7. Aí, analisando aqui a letra A. Tranquilão. X é um número maior que 30? 18 é maior que 30? Não. Y é um número menor que 5? Não. O Y vale 7. A soma de X com Y resulta em 25? Sim. Se eu somar aqui, 18 mais 7 vai dar 25. Então, olhando aqui, gabarito, letra C. Letra C de quê? De churrascão da aprovação. Legal? Então, família, raciocínio sequencial, não existe uma regra, né? Ah, Marcão, fiz de uma forma totalmente diferente. Está valendo. Você só não pode fazer vudu. Tem que ser bizu. Se não é vudu, é bizu. O que é vudu? Ah, Marcão, pô, acertei. Eu somei 10, multipliquei por 1 milhão e somei 3. Por favor de Deus. Tem que ter lógica. Tem que ter uma lei de formação. Legal? Mas você pode ter feito de uma outra forma, ter encontrado um outro padrão. Zero trauma. Você só não pode fazer vudu. Legal? Então, vamos lá. A voz do povo é a voz de Deus, hein? Quem está curtindo essa aulinha, quem está curtindo aqui a nossa estreia, dá um grito aí, ó. Eu. Por que eu estou falando isso, né? Porque com certeza tem mais gente assistindo do que like. Pô, quero te dar um presente, cara. Pô, qual é o presente, Marcão? Pô, o resumo da minha aula. Mas para liberar esse resumo, cara, senta o dedão no like. Quero ver o like aí. Quero ver aí um certo número de likes. Quero ver bombando aí esse like para poder liberar esse resumo para vocês. Vamos lá. Galera que está assistindo aqui, ó, senta o dedo no like e quando acabar a aula deixa um comentário no vídeo de como esse vídeo te ajudou. Beleza? Faz essa gentileza aí para a gente. Então, vamos lá. Galera que está gostando, vamos que vamos. Próxima questão na tela. Só a questãozinha do Instituto ACP. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método. 2,50 níveis. Na última quarta-feira, José fez uma visita ao médico para fazer exames de rotina. O médico pediu para José voltar exatamente depois de 100 dias após essa consulta. Em que dia da semana José visitará o médico novamente? Então, família, é uma questãozinha sobre raciocínio temporal que envolve a ideia de ciclos. É legal? Sempre que falar em dias, ele colocar ali o dia da semana e perguntar quando o cara vai visitar novamente. Enfim, sempre nesse cenário de dias, contabilizando ali dias, é uma questãozinha de raciocínio temporal que envolve a ideia de ciclos. Ciclos nada mais é que repetição. Legal? E para resolver esses probleminhas de repetição, esses probleminhas de ciclos, nós utilizamos uma técnica. Nós utilizamos o macete. nós vamos utilizar aqui o método CCR. O que significa CCR? Vamos lá. O C. O que significa o primeiro C? O primeiro C é de criar. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai criar o ciclo. Então, vamos lá. Eu começo contando em qual dia da semana esses 100 dias. Eu preciso criar o ciclo. O ciclo nada mais é que os dias da semana. Então, eu preciso saber qual é o primeiro dia. Ele volta 100 dias após essa consulta. Se a consulta aconteceu na quarta, eu começo a contar na quinta, porque é 100 dias após a consulta. Então, eu já posso criar o meu ciclo. Começa na quinta. quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Aí, depois, começa tudo de novo. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Poderia continuar aqui contando. Né? Poderia continuar contando aqui de sete em sete. É isso? A semana tem sete dias. até dar lá os 100 dias. Não poderia? Mas, pelo amor de Deus, prova é tempo. Então, você vai aplicar ali o método. Então, primeira coisa, primeiro passo é criar o ciclo. Você já criou. Né? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. E assim vai. Então, você já criou o ciclo. Qual é o próximo passo? Próximo passo, você vai fazer uma continha. Né? Próximo passo é continha. Esse C aqui é de continha. Você vai fazer uma continha. Você vai pegar o número de dias, que no caso aqui é 100, e vai dividir pelo tamanho do ciclo, que é 7. Porque a semana tem 7 dias. Então, vamos lá. Fazendo aqui a continha. 100 dividido por 7. Vai dar 1. 1 vezes 7, 7 para 10. Está faltando 3. abaixo 0. 30 divididos por 7. Vai dar 4. 4 vezes 7. Vai dar 28. Para 30, está sobrando 2. Então, fiz aqui a continha. Né? Resto 2. Feita a continha, o que você vai fazer? Você vai escrever a palavra resposta. Esse R aqui é de resposta. porque o resto vai me dar o quê? A resposta. Qual foi o resto? 2. Então, significa que é o segundo dia da semana do ciclo. Qual é o segundo dia da semana do ciclo? Sexta-feira. Então, a resposta é sexta. Olhando ali as opções, gabarito detrae. Marca o B da vitória e vai ser feliz. Está vendo? Se você seguir o nosso passo a passo, se você seguir todas as nossas orientações, cara, é tiro certo. E se você quer aprender mais macetes iguais a esse, para você decolar no TRF2, cara, não perca tempo. matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos para esse curso. Vamos lá. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de raciocínio lógico e a novidade, um curso de língua portuguesa. Obviamente, você adquirindo o curso, você vai ter acesso ao nosso suporte ao aluno para você tirar suas dúvidas e mais três bônus de raciocínio lógico. Primeiro bônus, você vai levar um curso de exercícios, tá legal? De raciocínio lógico do Instituto OACP. Bônus dois, você vai levar um curso de exercícios, só que de língua portuguesa. E o bônus três, você vai levar um cronograma de estudos do zero ao gabareto de raciocínio lógico. Então, para saber o valor do curso é muito simples. Basta você somar, né? Continha de padaria. Se você fosse comprar separadamente, o valor do curso sairia por R$ 1.659,00. Somando ali tudo que nós oferecemos, contabilizando o valor de cada item, daria mais de R$ 1.000,00. Mas hoje, você vai levar tudo isso por de apenas R$ 12,00,00 de R$ 40,98,00 ou R$ 3,97,00 à vista. Você pode pagar no Pix ou você pode pagar no cartão de crédito em até 12 vezes. Legal? Então, está aí o valor do nosso curso, o valor do seu investimento. Legal? A Suelen, ou o Júnior já está colocando aí o link do curso para vocês, deixamos também aqui no chat, deixamos também aqui na descrição do vídeo, tá? E é só você clicar e comprar. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe, tá? Também tem um número de contato aí do WhatsApp da galera, beleza? Agora vamos lá para a gente finalizar a nossa aula com mais uma questão. Subnear para interpretar. Método 250 níveis, ó. Daniel, Guilherme e Bruno são amigos. Mas torcem para times diferentes. Um é São Paulino, o outro é palmeirense e o outro é santista. Não necessariamente nessa ordem. Sabendo-se que ou Daniel é São Paulino ou Bruno é São Paulino. Ou Daniel é palmeirense ou Guilherme é santista. Ou Bruno é santista ou Guilherme é santista. ou Guilherme é palmeirense ou Bruno é palmeirense. Sendo assim, os times de Daniel, Guilherme e Bruno são respectivamente. Então, vamos lá. Essa questãozinha aqui é sobre relações arbitrárias. Tá lá no seu edital. Na linguagem popular seria associações lógicas. Tá legal? é um probleminha de associações lógicas. É um probleminha de relações arbitrárias. Tá lá. Relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos, parará, parará, parará. Aí, geralmente, a gente leva isso daí para a construção de uma tabela. E você vai analisando ali. Mas, nesse caso específico, não vamos montar uma tabela. Nós vamos aplicar aqui, nesse caso, o macete do não. É isso aí. Você vai lembrar da palavra não. O macete do não. É isso mesmo. Tá? Porque esse tipo de questão, aqui eu falo que é questão clonada. São as questões que temos uma incidência de mesmo predicativo. Ou Daniel é São Paulino, ou Bruno é São Paulino. Ó, mesmo predicativo. Ou Bruno é Santista, ou Guilherme é Santista. Ou Guilherme é Palmeirense, ou Bruno é Palmeirense. Então, sempre que você olhar a questão e perceber essa incidência, você vai lembrar do macete do não. O que seria o macete do não? Aonde tem o mesmo predicativo, você vai aplicar o macete. O outro não pode ser. Você já vai se ligar. E a disjunção exclusiva, que é o ou ou, ela ajuda. Olha a primeira aqui. Ou Daniel é São Paulino, ou Bruno é São Paulino. É uma interpretação. Então, um dos dois. Ou Daniel ou Bruno. É o mesmo predicativo, então, é um dos dois. Então, o outro amiguinho não pode ser. não pode ser. Ou seja, o Guilherme, que é a outra pessoa, não pode ser São Paulino. Então, eu já sei que o Guilherme não é São Paulino. Aí, eu vou procurar de novo o mesmo predicativo. Está na terceira frase. Ou Bruno é Santista, ou Guilherme é Santista. Então, cara, é um dos dois. Então, o macete do não. O outro não pode ser. Quem seria o outro cara? O Daniel. Então, já sei que o Daniel, não é Santista. E a última, acontece a mesma coisa. Palmeirense, Palmeirense. Então, ou Guilherme é Palmeirense, ou Bruno é Palmeirense. Então, o outro cara não pode ser Palmeirense. Então, o Daniel não é Palmeirense. Então, pela exclusão, eu consigo matar. Se ele não é Santista, se ele não é Santista, que não é Palmeirense, Daniel só pode ser o quê? São Paulino. Então, eu já sei que o Daniel é São Paulino. Aí, eu vou voltar lá nas outras frases. Olha aqui na segunda frase. Ou Daniel é Palmeirense, ou Guilherme é Santista. Daniel é Palmeirense? Não. Então, com certeza, não é alternância? Uma coisa ou outra. aí rola a interpretação. Não estou nem entrando em lance de tabela verdade. Estou usando aqui a própria interpretação. Ou Daniel é Palmeirense ou Guilherme é Santista. Daniel é Palmeirense? Não. Então, o Guilherme, com certeza, é o quê? Santista. Então, Daniel é São Paulino, Guilherme é Santista. Se o Daniel é São Paulino e o Guilherme é Santista, o quê que sobrou para o Bruno? O Bruno só pode ser Palmeirense. Aí, família, acabou. Daniel, São Paulino, Guilherme, Santos, Santista, e Bruno, Palmeirense. Palmeiras. Então, olhando aqui as opções, gabarito, letra E, e essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. Então, família, se você quer continuar o treinamento e aprender o nosso método da íntegra, está aqui o nosso curso, que se somarmos os valores dá mais de mil reais, mas hoje você está levando tudo isso com descontar por apenas 12 de 40,98 ou 397 no Pix. Corre lá, entendeu? É só clicar aqui no link e adquirir o seu curso e decolar rumo à sua aprovação. Ou seja, você vai decolar rumo à sua aprovação. E para a galera que ficou até o final, eu vou liberar o resumo da aula com todas as minhas anotações. Basta você entrar no grupo vídeo do TRF2. Legal? Entra aí no grupo, beleza? Para você pegar o resumo com todas as minhas anotações. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, para passar. Tamo junto. Abraço. Tchau.